R$ 2.227,00. Isso foi o que eu coloquei no contrato. 3, 2, 1, foi. E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é desta M4A1S Hyper Beast e dessa AK-47 Névoa Frontal. Serão dois vencedores e para participar desse sorteio é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Gangneer e o seu trade link do lado. Daqui uma semana serão sorteados dois vencedores. Duas skins, uma de R$ 52,00 e a outra de R$ 75,00. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje estamos aqui no vídeo que vocês tanto estão me pedindo. Vamos fazer o contrato da AWP Gangneer. Estou animado demais, mas isso vai acontecer lá no final do vídeo. Agora vamos primeiro abrir algumas caixas no CSGO.net para ver o que a gente vai conseguir ganhar aí. Além da AWP Gangneer, que eu confio que vai vir a Gangneer. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando, eu estou gravando esse vídeo em live. Se você ainda não me segue, é twitch.tv.saulo. Eu estou fazendo lives todos os dias, abrindo muitas caixas tanto no CSGO.net quanto lá dentro da Valve. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bônus points para abrirmos muitas caixas. E se você quiser depositar no CSGO.net, o link está aí na descrição, você deposita utilizando o meu cupom promocional SAULO77. Opa, pessoal, peraí, o código já atualizou. Agora é SAULO78. Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito, além de você participar do sorteio mensal. Aí você clica aqui em adicionar fundos a conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário ou bancos online, é só clicar em envia G2AP e fazer a seleção que você quiser aqui. Eu recomendo o boleto porque é bem fácil e utilize o cupom SAULO77. O sorteio mensal do mês de abril para quem usar os meus cupons é simplesmente uma carambitlore. E para participar do sorteio é só utilizar os cupons lá no CSGO.net e mandar print de confirmação aqui no formulário. O link do formulário está na descrição. Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Tem como você usar todos os códigos ou tem como você usar um código só. Aí eu recomendo vocês usarem os códigos mais novos para os mais antigos, porque aí dura mais tempo no sorteio, né? Quanto mais cupons usar, maior a sua chance de ganhar. Se você usar 3, você tem 3 chances. Se você usar 5, você tem 5 chances. Se você usar 10, tem 10 chances. Vamos lá, vou pedir a opinião aqui da galera na live. Aqui, ó, mostrar para vocês que estou ao vivo e a cores. Olha só. Estamos aí com 150 pessoas assistindo a gente neste exato momento. Hoje eu vou sortear a faca de mil reais que eu estava fazendo o sorteio lá no meu Instagram. E a rapaziada aqui no chat. Oi mãe, estou no YouTube. Salve, salve, salve. Olha só a quantidade de gente falando aí no chat. Vamos que vamos. Agora a gente vai abrir as caixinhas. Vamos começar padrão, né mano? Padrão, caixa do Fallen. Cinco vezes a do Fallen aqui, eu acho que já não é muito difícil de errar, né? Ou, peraí, eu me buguei. É, sei lá. Opa, veio a luvinha. Veio a luvinha, quantos dólares? 290, já valeu a pena. Vou fazer o seguinte, vou guardar a luva e o resto eu vou vender. Quero nem saber, quero nem saber essa luva aqui. Vou guardar. E agora dá pra abrir duas do Fallenzão. Pra cima, rapaziada. Hoje vem a faquinha Top Nelson. Quem confia, digita uma aí. Ai, Fallenzão. Ai, Fallenzão. Me deu só coisa ruim. Ainda dá pra abrir uma do Code Zero. Olha, o Code tem 1.300 pessoas abrindo caixas ao mesmo tempo aqui no site. É muita gente, mano. Opa, o Code me deu uma Hot Rod? Não. Não me deu uma Hot Rod. Ele me deu uma Frontside Mix de 38 dólares. Tá bom, não é merda. Bom, bom, bom não tá, né? Vamos lá. Estamos com 871 dólares. Vamos na caixa de faca, mano. Vamos meter o louco. 5 caixas de faca aqui, não quero nem saber. Se vier uma faca boa, eu já logo pego pra mim, porque aqui o bagulho é louco. E o processo é lento. Nossa, esse gonete tá com raiva de mim hoje, hein? Não vou nem falar nada. Opa, minha caixa voltou pro site. Glória a Deus. Vou abrir 10 vezes a minha caixa. Minha caixa é boa demais. Tá maluco? Senhor da glória. Tá bom, rapaziada. Se a gente vender tudo que a gente tem aqui, temos quase 1.000 dólares. Como hoje o bagulho do vídeo é contrato, vamos fazer um contrato com 1.000 dólares, então. Não posso nem pensar muito, senão eu vou dizer... Ai, meu Deus do céu, foi. Ok. Não foi... Uou! Mas foi bom. AWP Príncipe. Ok. Ok demais. A gente gastou 905, perdemos 50 dolinho. 50 dolinho, mas ganhamos uma AWP Príncipe de 900 dólares. Vamos pegar essa Príncipe pra nós e logo depois disso, vamos lá fazer o contrato da Gangneer. Porque se vier a Gangneer, papito... Ah, não acredito, ocorreu um erro ao comprar o item no mercado. Não vai me falar que alguém pegou antes de mim. Que aí eu já vou ficar tiltado aqui, já mando todo mundo lá pra aquele lugar e já... Nossa Senhora. Ah, por favor. Faz isso comigo, não. Ah, mas eu não vou vender ela, não. Eu não vou vender ela, não. Eu vou ficar, depois eu pego. Deve estar com algum problema de trocas a Steam, algo do tipo. Ah, deu bom. Uhul! Deu bom, papito. Mais, cidinho, mais. Uhul! Caramba, Fallout 017, eu quero. Bora, manda pra nós. Tô esperando, tô esperando. Esperando aqui, eu tô achando que o rapaz desistiu de vender a... De mandar a AWP dele, viu? Porque, peraí, como é que funciona o CSGO.net? Eles têm essa plataforma aqui chamada Market CSGO. A pessoa vem, vende a skin dela aqui, anuncia aqui. Aí, tipo, ganhei uma skin aqui no site. Eles vão, vêm se alguém tá vendendo aqui no Market CSGO. Ou, se tiver, eles mandam o meu trade link pra aquela pessoa enviar a skin pra mim. E eu recebo, tiro o saldo do site e aquela pessoa ganha dinheiro. É bem inteligente o jeito que eles fazem. Rapaziada, eu solicitei a AWP, mas ela acabou voltando aqui pro site. Vou tentar solicitá-la de novo. Não deu pra pegar a Alpe Príncipe, porém, eles tão sugerindo que eu troque por uma AK-47 Wild Lotus. E eu quero. E eu quero bastante mesmo, que essa AK é a única que eu não tenho das três. Eu acabei que não tava mostrando a tela, galera. Mas o que que apareceu aí? É my bad total. Na hora que eu fui aceitar, na hora que eu fui pedir a AWP, eles sugeriram eu trocar a AWP pela AK-47 Wild Lotus. E é isso que eu fiz. Vocês viram que eu tava até falando aqui, só que eu esqueci de clicar ali pra mudar a tela. Me desculpem. Tá bom. Eu solicitei a AK-47 Wild Lotus porque é uma das três skins que eu quero. E ela é uma das que eu não tenho. Que é a AWP Gangneer, AWP Príncipe e a AK-47 Wild Lotus. 815 dólares. Uhul! Aparentemente, chegou a AK-47 Wild Lotus. Uhul! Ela veio bem desgastada. Vale 4.800 reais. Vamos inspecioná-la dentro do jogo pra ver qual float que ela tá. E olha só. Tá dando pra vocês verem aqui. Gangneer, Príncipe. E agora vai entrar, ao que tudo indica, a AK-47 Wild Lotus. Vamos só ver o float que ela tá. Tomara que ela esteja com um float bom, por favor. É! 0.41 pra uma bem desgastada. O float dela tá legal. Nossa, casinha linda demais. Vou aceitá-la agora, papito. Uhul! Tô feliz, tô feliz demais. Então é isso, rapaziada. Eu peguei aqui. Eu tô com 100 dólares. Vamos tentar pegar alguma skin pra sortear pra vocês agora. E aí a gente vai lá fazer o sorteio da Gangneer. O sorteio não. Ah lá. O... Hum... Hum... Vamos lá fazer o contrato da Gangneer. Deixa eu só pegar essa frontside pra vocês. Solicitar do mercado a frontside. E aí a gente faz o contrato da Gangneer. Que não vai ser agora. Eu vou fazer em outro momento. Só que no vídeo vai ser tudo junto. Blum! Vocês vão ver que eu vou estar com outra roupa diferente. Vou estar tudo diferente. Porque vão ser gravados em duas partes separadas. Ok. Vamos ver se a gente não ganha uma skinzinha um pouquinho melhor pra sortear pra vocês. Bora ver. Vou sortear a M4 Dragon King também. Vão ser duas skins que a gente vai sortear no vídeo de hoje. A AK-47 Frontside Mist e a M4A4 Dragon King. Não dá pra pegar ela? Tá. Vamos pegar a Hyper Beast então. Não tem problema. Pra participar do sorteio dessas duas skins é só você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Comentar a hashtag Gangneer e o seu trade link do lado. Fechou? Vou sortear essas duas skins aí pra vocês. Três novas notificações de troca. Chegou a AK-47. R$75 é de vocês. Confirmar aqui. Aceitar. Chegou também a Hyper Beast R$52. Então eu tô sorteando uma skin de R$52 e uma skin de R$75. Estamos aqui dentro do jogo agora. Aqui está a Hyper Beast e aqui está a AK-47. Essas duas skins serão sorteadas para vocês no vídeo de hoje. Pra participar é só deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Comentar a hashtag Gangneer e o seu trade link do lado. Serão dois vencedores diferentes. Ok. Serão dois sorteados. Então rapaziada, vamos ver a nova AK-47 do Saulão em 3, 2, 1 e... Daily! A AK-47 Wild Lotus do Saulinho vale R$5.000. Linda demais. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dela. Agora vamos lá ver a parte que eu faço o contrato de trocas para uma AWP Gangneer. Simbora! Então galera, vocês estão vendo aí no YouTube que está um pouco diferente esse vídeo. Eu estava vestido de outro jeito e agora estou assim. Chegou o momento que vocês mais estavam esperando nesse vídeo. Vou fazer um contrato de trocas para tentar ganhar a AWP Gangneer. Para quem não sabe, eu estava aqui em live e eu abri caixa para um caramba. Para quem não sabe, todo dia eu estou abrindo uns R$2.000 em caixa lá na Twitch. Twitch.tv barra saulo. E geralmente eu faço live de madrugada. Tipo, agora são 3h44 da manhã e tem 300 loucos da cabeça me assistindo. E eles estão pedindo para eu mandar salve. Só deixa eu mostrar para vocês qual é a minha Gangneer aqui. Eu já tenho uma Gangneer. Ela é field tested. E aqui, essa daqui é a AWP Gangneer que a gente vai tentar conseguir ela no vídeo de hoje. Com isso, a gente vai colocar uma Negev que a gente tem aqui. Deixa eu achar a Negev aqui. Que vale... Eu vou mostrar o preço. Cadê a Negev? Eu não estou desnorteado. Cadê a Negev? Ah, bom. Já estava achando que eu tinha perdido a Negev. Ela está aqui. Venderam no mercado. Só para vocês verem que eu não estou metendo louco. Essa Negev vale nada mais, nada menos que R$1.639. E a gente vai fazer um contrato de trocas porque ela faz a Gangneer vir. Ok? Ok. Deixa eu só mandar salve para a rapaziada que está aqui na live. 3 horas da manhã. 3h45 da manhã. Salve para o Igor, para o Lorenzo, para o Arzi. Para todo mundo aí que está na live. Todo mundo que está aparecendo aí. Sinta-se salvado. Salve, salve todo mundo. Vai sair no vídeo lá no YouTube. Se você ainda não me segue na Twitch, galera. É twitch.tv barra saulo. Já segue lá. Você vai entrar aqui, ó. Twitch.tv barra saulo. Me segue lá. Mano, chegou a hora da verdade. É um contrato de mais ou menos R$2.000. Não, menos. Uns R$1.700, R$1.800 que a gente vai fazer aqui dentro do CSGO. A gente vai ter mais ou menos, ó. Hoje eu vou chegar colocando como a Negev. Ela nos dá... São 10 itens para fazer um contrato. Ela nos dá aproximadamente 10% de chance de ganhar a Gangue Nier. Na verdade, exatamente 10% de chance de ganhar a Gangue Nier. Além da Negev, que custa R$1.600 e dá para ganhar a Gangue Nier. Eu vou colocar todas essas outras skins novas de fábrica que eu tenho aqui, ó. Pouco usada não. Nova de fábrica sim. Nova de fábrica, nova de fábrica. Eu comprei tudo para a gente fazer esse contratob skin. E, ó. Tudo nova de fábrica, ó. Eu estou começando a me arrepender. Ainda dá tempo de eu... Dá tempo de eu correr, mano. Meu Deus do céu. Vamos ver lá no CSGO Exchange o que daria. Vamos fazer a simulação. Eu não estou tendo coragem, mano. Eu não estou tendo coragem de clicar ali. É muito dinheiro. Aí, rapaziada, usei esse site aqui para mostrar mais ou menos para vocês como que funciona o contrato. Coloquei aqui todas as skins que eu coloquei lá no contrato. Eu coloquei no contrato R$425. R$2.227. Isso foi o que eu coloquei no contrato. Esse contrato tem 25% de chance de me dar uma M4A1S Cyrex, que vale R$16. Tem 25% de chance de me dar uma Asimov. Tem 13... Tem 10% de chance de me dar uma Glock. Tem 10% de chance de me dar uma Gangneer, que, mano, pfff, é louco estourado. Tem 10% de chance de me dar uma Mac Industries, uma Dragonfire 5%, Asimov 5%, Chamilion 5% e Buzzkill 5%. Eu estou simplesmente muito tenso. 3... 2... 1... Foi. Eita, pô... Ela veio nova de fábrica, pelo menos. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa que like, se inscreve no canal. Comenta aí o que vocês acham que eu devo fazer nos próximos vídeos, se eu devo tentar fazer mais contratos aqui no CSGO, dentro da Valve. Prometi no último vídeo que ia fazer essa loucura aí. Gastei 2.300 para fazer isso aí. E me rendeu uma skin. Deixa eu só conferir aqui quantos reais que vale. R$240. Conseguimos recuperar R$240. Então, perdemos aí R$2.000 só. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui. Tamo junto, man. Tô triste. Tchau.